Esse é o Corotinho dos Fuxo, tá? Esse é o DJ Eficente, só toca fumadão Esse é o TGPT, esse beat tá demais Era só um lance sem romance, só um pente Era só um lance sem romance, só um pente Mas a Juliana faz uma coisa diferente Corotinho dos Fuxo, tá? Mas a Juliana faz uma coisa diferente Derrubando a concorrência Ela mama, 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 mama com leite no dente Mama a porra toda, deixa sujar a lente Ela mama, 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 mama com leite no dente Mama a porra toda, deixa sujar a lente Delicada com a boquinha no boquete Ela é treinada com lente no dente Me dá uma mamada safra Ela dá cavalgada por cima da vara O DJ Eficente, ela não para Tafada, safada, 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 safada Tafada, ela vem por cima da uma quicada O DJ Eficente, ela não para Chupa, 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 chupa Chupa com leite no dente Ela mama, 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 mama com leite no dente Mama a porra toda, deixa sujar a lente Ela mama, 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 mama com leite no teste Mama a porra toda, deixa sujar a leite Ela dá cavalgada pro cima da vara O DJ é F7, ela não para Tá vada, tá vada, tá vada, tá vada Ela vem pro cima da uma quicada F7, DJ, ela não para Esse é o DJ F7, só toca fumadão Esse é o DJ F7, esse beat tá demais Tá demais, tá demais, tá demais